Essa é a primeira vez que o Procon de Anápolis faz esse tipo de pesquisa entre farmácias. Ela segue o mesmo padrão das que são feitas todos os anos com material escolar nas papelarias. O resultado mostra o nome e o endereço das farmácias mais caras e mais baratas. A lista está na página do Procon na internet e vai ajudar o consumidor a decidir onde comprar para economizar. Nós percebemos que boa parte dos anapolinos gastam um valor significativo do seu orçamento com medicamentos. Então nós entendemos por ajudar esses consumidores dando aí uma referência. A pesquisa revelou uma diferença de preços enorme entre os medicamentos. A de pirona em gotas, por exemplo, um remédio genérico custava R$ 1,50 na farmácia mais barata e quase R$ 9,00 na mais cara. Uma diferença de preço de 497%. Esse representante comercial costumava comprar na farmácia mais próxima. Ele ficou assustado com a diferença de preços, que muitas vezes passa despercebida pelo consumidor. Eu pensava que a diferença seria de 50%, 60% talvez, mas 500%, quase 500% é muita diferença, né? Então é importante pesquisar, né? Gerente de uma das maiores farmácias da cidade, José Ronaldo explica que as farmácias não podem cobrar mais do que consta no preço máximo ao consumidor, o PMC, um documento emitido pelo Ministério da Saúde. Mas nada impede que elas cobrem mais barato, de acordo com cada estratégia de venda. Para ele, a divulgação desta lista do Procon vai aumentar a concorrência entre as drogarias. Como está no ramo de mercado hoje, a pesquisa, né? O pessoal fazendo pesquisa, consequentemente vai baixar os preços, né? Porque ele não vai querer ficar mal na fita e perder clientes, né? Então, como diz, a concorrência vai ficar bom para o consumidor, né? Mas sem dúvida, o maior beneficiado é o consumidor. Dona Elisete descobriu um tumor no estômago no ano passado. O tratamento é caro. São mais de 900 reais gastos todo mês só de medicamentos. Para ela, a lista do Procon caiu do céu. Achei uma maravilha, porque, nossa, vai economizar. Eu ficar andando de farmácia em farmácia ou pedir alguém, porque eu não dou conta de andar, né? Eu vou fazer um trabalho no ano passado.